Não saem à noite, não fumam, não bebem e começam a vida sexual mais tarde. Este é o retrato do estilo de vida dos jovens portugueses feito para a Organização Mundial de Saúde. A O Que Vê foi falar com o psicólogo Eduardo Sá para comentar estes resultados. Esse é um trabalho que decorre, centrado num número significativo de jovens, que vão entre o sexto e o décimo ano de escolaridade. E esse nível é de facto claro e inequívoco, um declínio num conjunto de comportamentos que no fundo estão mais padronizados com o risco. Bebem menos, consomem menos substâncias tóxicas monogéneas, mesmo os comportamentos que se faz de risco são menores. E portanto tudo isso levaria a que supuséssemos que os jovens estão de facto a ter um conjunto significativo de comportamentos de saúde, o que é verdade. Não parece todavia que nós devamos ficar muito eufóricos em relação a isso. Isto é, se bem que alguns desses resultados tenham tido, nomeadamente em relação aos comportamentos relacionados com a sexualidade, uma leitura à par daquilo que se passa nos jovens universitários, parece-me que a diferença entre os jovens universitários e os adolescentes até ao décimo ano é muito grande. Ou seja, aquilo que me parece cada vez mais é que os comportamentos de risco não são protagonizados pelos adolescentes e portanto, como aliás nós nos tornamos cada vez mais, por mais tempo, adolescentes que quiser, os comportamentos de risco são cada vez mais protagonizados pelos jovens universitários e portanto a faixa dos 20 para os 30 anos será seguramente aquela que a mim me preocupará mais. Aí os comportamentos relacionados com o alcoolismo, com o consumo de substâncias tóxicas ou monogéneas e os comportamentos sexuais de risco são significativamente superiores. Este estudo foi feito a 5 mil jovens com idades até aos 15 anos em 136 escolas públicas. Este foi mais um Atual.